Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é a parte 2 do outro vídeo que eu vou agora mostrar os meus materiais e o outro eu tava lá no shopping comprando e tudo mais então corre lá ver a parte 1 se você ainda não viu e agora se você já assistiu a parte 1, pode ir à vontade dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e se você quer assistir, fique comigo! Bom galera, agora a gente vai mostrar os nossos materiais pra vocês a gente já tá com tudo aqui e eu tô muito ansiosa pra mostrar e a gente vai mostrar tipo, é assim uma hora eu mostro o caderno, eu mando eu mostro o caderno e a outra hora a gente mostra o estojo, eu mando eu mostro o estojo vai ser desse jeito, ok? Então, ok, eu vou começar pelos meus cadernos mesmo Então, olha, eu vou levar pro colégio provavelmente esse fichário aqui, ó gente que eu comprei em 2019, no final do ano eu ganhei da minha irmã, na verdade e no final de 2020 eu usei essas folhas aqui, ó, pra português e agora eu tenho, é... a gente tipo, finaliza aqui, ó eu tenho todo o resto dessas folhas aqui então se sobrar alguma matéria eu vou usar pra esse aqui daí eu tenho também o caderno inteligente que eu já dividi aqui em duas matérias, olha só na verdade eu dividi em três, mas eu só vou usar duas olha só, aqui a primeira divisória que eu vou usar pra história e a segunda que vai ser pra inglês, olha e daí a gente tem uma última divisória aqui que vai ser pra uma matéria quando ela acabar o caderno é, porque olha, essas folhas aqui, ó, são de... são brancas, né e daí se eu precisar de mais folha eu vou fazer linhas nessa aqui e vou usar daí, é... esse meu caderno aqui de artes que é o mesmo do ano passado, eu comprei esse ano passado mas eu usei muito pouco olha, daqui... foi só isso aqui que eu usei e daí eu tenho todo esse tanto aqui pra usar então eu fiquei com o mesmo... mesmo é... tenho também esses dois cadernos que também são do ano passado não, esse aqui não é do ano passado esse é de 2018 e eu vi que ele... porque eu não usei em 2018, gente ele tá intacto só algumas folhas que eu usei, todas essas aqui e daí o resto dessas eu vou usar provavelmente vai ser pra educação física não sei ainda, porque eu tenho um outro caderno do ano passado de educação física que eu também posso usar pra outras matérias tem esse aqui também, que é do ano passado que é de ensino religioso e eu, tipo assim... eu tirei aí as outras folhas desculpa eu tirei as outras folhas e eu daí vou usar tudo isso aqui, ó bom, acho que... enfim, eu tenho mais aqui... caderno, tá? calma, 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 calma vamos com calma, calma nessa hora tem esse caderno que eu comprei hoje aqui e sério, gente, ele é muito lindo ele é de Harry Potter, né? de Hogwarts e olha que lindo, gente ele é bem... olha quando passa a luz ele é dourado ele é muito lindo, gente ele tem até Harry Potter escrito atrás é aqui, ó, Harry Potter e as folhas dele são muito lindas olha só, galera tá dando pra ver? olha, aqui quando você abre o caderno tem o... o... a logo de Hogwarts, né? daí, aqui as casas que é Grifinória, Sonserina Lufa-Lufa e Corvinal que é a minha casa, inclusive a minha Lufa-Lufa é, a da Mande Lufa-Lufa aqui tem os adesivos muito lindos, gente e aqui é o começo, assim tipo você coloca nome enfim, tudo os horários das aulas e tudo mais os planejamentos do mês e aqui é a separação são as divisórias, né? de cada matéria e aqui tem outras ó, as folhas são assim muito lindas, gente todas cheias de detalhes aqui com as varinhas a varinha das varinhas e a varinha do Harry que linda, gente muito legal e essas páginas são aquelas cores meio marrom escuras como se fossem páginas antigas sim porque elas são é... como que é o nome? recicladas é, são recicladas é, recicláveis é um papel sustentável são recicláveis, gente e é um caderno muito lindo eu amei muito e eu tenho só mais um caderno aqui bom, dá pra ver que a Luana tem um montão de cadernos que é esse aqui que vai ser de matemática eu usei no ano passado mas ele sobrou algumas folhas então eu vou usar provavelmente vai acabar mas como eu tenho os outros cadernos provavelmente eu vou usar também a Amanda já tá aqui até com sonho de tanto que eu falei agora é a vez dela bom, eu tenho esse caderno aqui de 10 não, calma de 10 matérias que é de Paris a torre em Chiquili cheia de flores igual a outra e aqui em cima o nome da Amanda com pandinha então, gente eu sou viciada limpando como eu já disse eu já falei aqui tem uma escrita atrás eu usei ele ano passado tá cheio de visórios aqui mas eu não sei se eu pari direito então ficou tudo embaralhado daí eu fiz esses negócios aqui, né no colégio só baixei que é louro olha, eu usei ele pra várias coisas ele ainda sobrou bastante folha mas eu usei ele bastante aqui foi a de português foi bem pouquinho porque depois disso eu saí do colégio, né é olha a Amanda frequentou dois colégios do ano passado e esse ano ela vai pra outro eu tenho esse caderno aqui grandão de 16 matérias que tem 320 folhas panda o meu esse aqui, ó gente ele tem 200 folhas esse aqui tem 200 folhas e é de 10 matérias e eu tenho esse daqui que é de panda, né como vocês podem tá vendo tá viciado em panda de novo ele eu não eu não usei ele você nunca usou ele é porque e comprou ano passado sim olha gente olha que tem muita folha tem muita folha e ele tem as divisórias aí, né acho que tem 16 divisórias e a Amanda não tem tudo isso de matéria né então provavelmente eu não tenho 16 matérias então provavelmente ela vai tipo duas pra cada matéria enfim tem que fazer a divisão eu tenho também esse negócio aqui que é pra folhas, né sim folhas brancas pra quando precisar pintar eu só tirar daqui mas o problema é que ele é meio que quadriculado é verdade ele é quadriculado dá pra usar pra matemática também fazer cálculo quando acabar o caderno olha, aqui ó tá escrito ele é milimetrado cadê? eu tenho esse também caderno de matemática que eu nunca usei ele tá tipo novinho em folha e tipo é da época do quinto quarto ano eles sempre pediam esses cadernos esses cadernos menores né que é o 7x7 mas às vezes ele levava uns cadernos gigantescos assim e pesava muito na mala agora a gente usa esses cadernos maiores né porque agora a gente já tá eu vou pro oitavo eu mandava pro sétimo então já tem que ter mais mais pra caber mais coisas né então agora eu vou ai esqueci de mostrar gente mas eu tenho também um planner que eu vou usar né pra fazer meus planos até sonha trai ah não sorro sorro que é um não sei eu acho que é a linha e é agora eu vou pra parte do material do material do estojo então aqui eu tenho esse estojo aqui ó gente que a minha amiga Valen ela me deu no meu aniversário de 2019 de 11 anos e ele é muito lindo gente aqui eu coloco as minhas coisas que eu uso em artes eu coloquei aqui as canetas sharps lápis de cor borracha pra vir usar em artes compasso apontador e outros marcates e lápis normal também lápis de desenho na verdade gente a Amanda a Amanda tá com sono eu não posso mais falar aqui gente enfim eu comprei também hoje esse esse corretivo de fita que eu tava precisando inclusive eu vou abrir agora olha gente ele é muito legal ele é diferente assim já vou colocar até aqui no meu estojo e olha galera olha só galera é aqui eu coloquei minha cola meus marcatextos da MAPID que tem laranja azul e rosa aqui eu tenho meus marcatextos da Estabilo né que é amarelo verde pastel verde água pastel rosa pastel rosa normal e roxo pastel aqui também tem o corretivo que eu acabei de abrir meu apontador caneta vermelha e preto gente aqui também tem minha caneta vermelha que apaga minha tesoura que é vermelha da Hello Kitty não é da Puka aqui meu meu post-it apontador minhas washout tapes eu coloquei só essas duas mesmas daí meu mini grampeador e a minha borracha que é do ano passado também e aqui eu coloquei minhas canetinhas do ano passado cores pastéis minhas estabilas meu lápis daí aqui eu coloquei caneta esferográfica azul aqui tem rosa e verde aqui também tem minhas brush pens cores pastéis e aqui a gente comprou esses lápis da Estabilo olha que lindo gente tem um tamanho lindo e daí eu coloquei aqui também até a Amanda não comprou de tão lindo que é agora a Amanda vai mostrar eu tenho esse penal também sujinho porque tipo era do ano passado e eu não quis comprar penal novo porque ele dá pra usar ele tem os meus vatas de cor com o meu nome né porque se não se eu perder eu tenho esse estojo penal é estojo tá pra quem fala estojo eu tenho esse estojo aqui de boca tem muita coisa aí né não ele tem duas canetas ai essa caneta que é com tudo duas borrachinhas de coração duas borrachinhas de coração uma roxa e uma rosa eu coloquei as três canetas que eu perdi a tanto essas aqui fui eu que dei pra você né foi foi que dei pra ela lá de Paris lá de Paris tenho esse estojinho aqui de unicórnio a minha tia tinha feito pra mim guardar meu óculos mas daí eu tinha a campinha do óculos então fiz pra guardar canetinha olha essas canetinhas da Mappet que foi eu que dei pra Amanda também tem muita cor gente é muito linda essas canetinhas e são muito muito boas né sim essas daqui esse penal foi a louca de Deus também minha mochila tenho um compasso também gente não ligue mas também tem o meu compasso né uma tesoura sem ponta gente pelo amor de Deus crianças não levem tesoura com ponta pra escola isso aí gente e quando for usar ela é em tesoura sempre perto dos pais ou ou de um responsável ou um adulto aí eu tenho essas canetas aqui que são as únicas que estão funcionando ainda essas quatro três quatro canetas coloridas essas duas brush pens que a tia Isabel e a lei te deram um beijo beijo tia e eu tenho essas outras cornetinhas que a Lu também me deu que eu guardei aqui as mais bonitinhas e aqui e eu também tenho meu fichário que eu também chamo de de estojo eu tenho cola é eu tenho cola ainda tem inteira não tem inteira mas tenho régua muito importante tenho post-it a Lu também tem post-it né tem mas é diferente do meu né tem lápis esses lápis aqui eu não uso muito tem uma lapiseira que acabou o grafite e um marca-texto rosa e aqui eu tenho um marca-texto que eu não sei de que foi parar em azul uma borracha do ano passado gastada já eu adorava tirar os negocinhos da borracha e um shopping que eu gosto de usar em cima do lápis posso usar em cima do lápis fica bonitinho e a Amanda tem mais coisa pra abrir ali né Amanda sim ai o meu material já acabou só falta a mochila que eu vou mostrar olha gente a Amanda também comprou esse como que é o nome corretivo corretivo de panda Amanda abre aí eu amo panda como vocês podem ver que é da CIS a Amanda também comprou essa lapiseira da Faber Castel que vem com esse porta grafite e ela tem um apontador dentro da 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 lapiseira agora eu vou abrindo aqui tá pra daí mostrar pro pessoal como que é olha gente olha que coisa linda aí você tira aqui e aí passa no caderno que fofo muito fofo gente eu ia pegar um de ursinho larrom mas daí eu fiquei procurando de panda e achei os vídeos a gente vai jogar depois daí a Amanda também comprou esse apontador rosinha pastel é muito lindo gente também da Faber Castel deixa eu cortar aqui que é mais fácil eu tô aqui com uma dificuldade olha gente aqui são os portas grafite que vem dentro desse negocinho eu não sei nem como abre deixa eu ver olha gente olha gente tamanho do grafite gente olha esse é um apontador muito lindinho gente tá tocando olha aqui muito lindo aqui é a lapiseira aqui tem a olha gente aqui vem uma borracha aí quando você quiser apontar você vem nesse negocinho aqui e enfia assim olha gente a Amanda também comprou borrachas da Faber Castel deixa eu ver isso aqui pra vocês olha que bonitinho gente amei olha gente que lindas muito bonitinhas e eu também comprei os lápis da Estabela só que eu comprei ela comprou verde água azul claro e um rosinha pastel é todos são pastéis na verdade sim é muito lindo esses lápis tá tá vivo e agora eu vou mostrar também que eu esqueci de pedir a minha gindinha que a minha amiga Rafa me deu ano passado um beijo Rafa só que gente é eu não usei né porque não teve aula presencial então eu acabei não usando mas esse ano eu vou usar mesmo que tenha as datas do ano passado porque ainda assim dá pra usar né a mãe e também tenho é esse dicionário que é inglês português português e inglês que é da Silvia Ramos que a escola pede era do meu cunhado mas ele me deu ele me deu um sexto ano e agora eu tô indo pra oitavo e eu tô usando ainda continuo usando minha escola sempre pede e é agora eu vou mostrar a minha mochila ai não tem a mochila bom gente a minha mochila é essa aqui preta é comum eu não não comprei em nova eu já tinha aqui em casa e olha só galera a minha amiga Ju que ia sentir um beijo ela nos deu porque a gente tem um grupo que se chama beijo de luz e a gente um beijo beijo de luz é muita gente então não é tanta gente são 13 pessoas se eu não me engano mas daí se eu esquecer de alguém não quero isso então um beijo beijo de luz e eu já ganhei a minha que tá escrito BDLZ que é abreviado beijo de luz e tem esse esse coisinha aqui rosinha lima achei muito fofinho eu também daí aqui a minha mochila tem três compartimentos tem a maior que é essa aqui que ela é bem espaçosa ela tem a minha pasta vermelha tem algumas coisas ali que é meu material essa caixinha reserva aqui de óculos com paninho e tudo ai eu não mostrei a minha você vai estar aqui filmando? sim ela tem uma pasta gente muito bonitinha roxa que ela tinha feito esse negócio de estalas essas coisas é que ela é mostra aí como que ela é ela é de de plástico né aqui ó é ano passado me pediram mas eu queria não comprar mas tipo esses espaços assim tipo acho que é muito bom pra quando você quer guardar as coisas porque daí ela é bom de quando você for procurar você acha ali no meio daí aqui tem outro compartimento que eu coloquei esse negocinho aqui que eu coloco no meu armário né eu coloco o papel com os horários daí eu penduro assim e coloco no armário que é um imã olha e daí aqui no último compartimento ah são três eu achei que era quatro pra ver esse bolso aqui é tem esses bolsinhos aqui de lado pra guardar garrafa d'água ou coisas importantes é daí aqui no último bolso eu coloquei esse creminho hidratante eu não sei porque eu não sei pra que eu vou usar mas eu coloquei também o desodorante né que é muito importante quando você vai fazer educação física aí um cc então você precisa passar tá a minha deixa eu ver agora a Amanda vai mostrar aí eu tenho essa mochila gente que também era do ano passado de panda que também era do ano passado mas ela tá super boa sem nenhum rasgado então eu vou usar ela esse ano ela tem só dois compartimentos isso daí tem o maior ela é da marca Curse Style e ela tem acho que ela tinha dois zippers não tem dois zippers gente ela tem dois zippers é a minha também tem dois zippers no compartimento no compartimento maior e nos outros dois ela tem alguma coisa mas gente ela não tem nada mas ela é bem grandona sim e tem o compartimento mini tem uma máscara aqui é tem que pôr máscara também no compartimento pequeno porque se você esquece tem uma reserva ali daí aqui eu vou guardar também creme de mão e o desodorante importante e também as escovas de dente porque o meu colégio é tipo o dia inteiro é o da mão de tipo como que é o nome? integral o meu é só na parte da tarde mas mesmo assim né e esse foi o vídeo esse foi o vídeo gente eu espero que vocês tenham gostado do nosso material se vocês quiserem que a gente grave nós duas no nosso primeiro dia de aula vai ser muito divertido imagina a Manda a gente gravar o seu e o meu sim vai ser muito legal a gente não estuda nas mesmas escolas mas a gente pode fazer um vídeo primeiro dia de aula da Manda e um vídeo do meu primeiro dia de aula aí a gente tenta gravar ali escondidinho pra vocês verem como é que é é então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e deixe a joinha quando for se inscrever não esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo principalmente porque a gente vai postar muito vídeo ainda de material escolar ainda tem a gente tem que mostrar o material escolar da minha irmã que vai ser outro vídeo e é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau ah e gente a minha escola é uma escola nova então assim quando eu for gravar o meu primeiro dia de aula vai ser um pouco vergonhoso porque eu não vou conhecer ninguém lá do colégio a Manda tem que ir mais rápido então é isso aí beijão e tchau tchau e vou até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau